Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, a pergunta é ainda vale a pena investir na Itaúsa? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou contar aqui pra vocês. Bom, pra começar o vídeo, a primeira ação que o Catochi investiu foi qual, Catochi? Itaúsa. O que é Itaúsa? Itaúsa é como se fosse um guarda-chuva. Imagina assim, você tem um guarda-chuva bem grande. Ela é uma holding que hoje tem 10 empresas que ela controla. Ela controla algumas empresas como o Banco Itaú, a Alpargatas, que tem o famoso Chinela Havaiana, NTS e também Duratex. Bom, pra quem me acompanha aqui no canal, meu amor, sabe que eu invisto nas ações da Itaúsa e principalmente com visão de longo prazo, tá, gente? A Itaúsa é uma empresa consistente. Ela é uma empresa que tem várias outras controladas que são empresas boas. Inclusive a Duratex, que tá sendo muito falada aí pelos especialistas nesse ano. E pra vocês saberem aí, coloca na tela, Catochi, existe a Itaúsa, né? Final 4, que são as ações preferenciais. 3. E pra você, meu amor, que tá começando, também existe aí no mercado fracionário. Tanto a 4 quanto a 3, você coloca no home broker a letra F no final. Pessoal, nessa pandemia, o Banco Central exigiu dos bancos que eles pagassem o mínimo dos proventos, né, dos resultados, porque eles sofreram. Então, o mínimo seria 25%. E a Itaúsa também sofreu, também teve que reduzir o pagamento de dividendos, mas mesmo assim pagou aí nos últimos 12 meses 4,9%. 93% da receita da Itaúsa vem de quem? Do Banco Itaú. Como o Banco Itaú sofreu, que é um belíssimo banco também, pessoal, a Itaúsa acabou sofrendo nesse pagamento de dividendos. O lucro da Itaúsa, no terceiro TRI, já foi falado, foi de 1,78 bilhões. Tá bom, gente? No terceiro TRI que apresentou aí os relatórios. Na data de hoje, coloca pra eles, Catoche, a Itaúsa final 4, pessoal, tá custando 11,18. Claro, pode ter oscilações aí durante o dia, enfim, durante os dias e até horários que a gente vê aí o mercado aberto. E muitas pessoas começaram a se perguntar assim, vale a pena ainda comprar Itaúsa? Por quê? Porque de outubro pra cá, as ações dela valorizaram mais de 23%. Só que durante o ano, pessoal, a Itaúsa teve uma desvalorização, de 17,92 até a data de hoje. Então, muitas pessoas perguntam, Carol, vale a pena ainda a Itaúsa? Será que a Itaúsa vai crescer mais? Será que vale a pena comprar com essa desvalorização? Será que vale a pena? Já, né, valorizou muito? Então, ela teve uma valorização de outubro pra cá, vem se recuperando, graças a Deus, mas ainda teve uma desvalorização no ano, se recuperando aí da pandemia de 17,92%. Hoje, nós estamos num dia muito maluco aqui. Está chovendo, né, Catoche? Chovendo. Pode ser que caia um trovão, de repente, na edição, né, Catochinho? Um barulho de trovão. E tá fazendo sol. E fazendo sol. É uma coisa maluca, mas nós estamos aqui por você, meu amor. Agora, voltando, se você aí, você aí, gosta desse tipo que a gente traz, esse tipo de vídeo, você vai comentar aqui embaixo com a gente, hashtag eu gosto, coloca aí, Catoche, hashtag eu gosto, e já dá o like, porque você dando like, você fortalece o nosso canal, meu amor. E isso é muito positivo pra nós e a gente fica muito feliz. Voltando a falar da Itaúsa, gente, eu, Carol, eu tenho uma visão de longo prazo. A Itaúsa, na minha carteira, todo mundo sabe, é uma das minhas queridinhas, não é recomendação de compra. Tudo que a gente fala aqui no vídeo, pessoal, são fatos que a gente traz pra que você escolha as ações as quais você quer ser sócio ou sócia. Agora, a Itaúsa, ela sempre pagou bons dividendos, né, ela sofreu com o impacto da pandemia, assim como outras empresas, mas é uma empresa muito consolidada e eu gosto do dividendo que ela entrega e, principalmente, ela tem liquidez no mercado. Isso é importante. Sempre tem gente, Catoche, comprando Itaúsa e vendendo. Sempre tem, né, André? Sempre. Sempre tem. Então, pessoal, ela tem liquidez e é algo que eu olho muito pra comprar uma empresa também. Agora, pra vocês ficarem mais por dentro da Itaúsa, a gente vai colocar os indicadores fundamentalistas. Catochinho, coloca na tela. PL da empresa está em 13,36. Quanto mais próximo de 10, pra mim, está bom e, nesse caso, está 13,36. Então, está bom. PVP é considerado bom quando está mais próximo de 1. E, no caso da Itaúsa, está em 1,68. O ROI, 12,56% e dividend yield de 4,9%, como eu mencionei acima, nesses últimos 12 meses. E um detalhe importante, pessoal, é a dívida bruta pelo patrimônio dela, que também é baixíssima, que é de 0,09. A gente fala que até o número 3, está bom. Dá pra, né, ficar... Está bem a empresa. Passou de 3, a gente se preocupa. A Itaúsa está com 0,09%. Está super baixa. Há poucos dias, saiu uma notícia que o Setúbal pretende ir às compras e investir 2 bi em negócios. Coloca pra gente essa matéria que saiu aí no InfoMoney do Setúbal. Setúbal, querido, se um dia você estiver assistindo esse vídeo, por favor, pode mandar um pouco de dinheirinho pra nós, que nós estamos aceitando, né, menino de ouro? Ô, Setúbal. Setúbal, ajuda nós, né? Quem sabe ele veja o vídeo, né? Respondendo a minha opinião, a minha pergunta é que vale a pena ainda comprar Itaúsa. E se cair, se cair, eu, Carol, estou comprando. Eu, Carol, estou comprando porque eu gosto da empresa. Essa é a minha opinião. Agora eu quero que você aí comente aqui embaixo comigo. Você tem Itaúsa na carteira? O que você acha da empresa? Comenta comigo que eu quero saber. Tá bom, gente? Um beijo de luz. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música Música Obrigado.